Ok, estamos aqui na 2ª parte de Sonic Pool E aí, já foi, está lá Está com a serpente? Não é isso, Knuckles Ok, aqui não vai vir Knuckles Ok Espera aí, vamos aqui Espera aí Ok Meio a serpente Meio a serpente E não dá, Meio a serpente Não consigo ter uma skin, um bocado mais estranho, é muito grande, mas só por isso o jogo não vai ser seco. Enquanto que estou a jogar, vamos pentear. Eu não posso passar para ele primeiro? Não, não podes amiguinha, olha a minha irmã. Eu não posso passar para ele primeiro. Olha a pente. Eu não posso passar para ele primeiro. Ok, estávamos ali. Bem alto. Eu não posso passar para ele primeiro. Estou aqui nas caixas. Estamos aqui na 1.1. Eu não posso passar para ele primeiro. Bem. 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 O que é isso? Eeeh! Boss! Ela é fixa e espalha com ela mesmo Mas vamos fazer isso Pai, já foi uma Laca, tu Pai, bai 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 Estava bem cita para ver Oh, caí aqui um aposento de continuar nens O que é isso? 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 Ok, aqui o caminho depois Vou te ligar Mas veja o parte 3 Ok O que é isso? Veja o meio A primeira parte está Que é isso? Veja Veja o meio Veja o meio Vão 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 Vão